E eu tô aqui mano, daqui é injetão. E aí? E aí? E aí? Bom? E aí os cara? E aí? Fim de semana chegou. Dia de florestão. Salve galera, visagem aqui, já estamos a caminho do natural, rodeio, mais tarde é nóis. Aí eu tô olhando aqui, embaixo, aqui no quadrado, aqui velho. Aí eu tô olhando, e eu tô olhando, e não fecha. Aba, aba. E aí? Os caras falavam, os caras combinam o bagulho pra ficar parecendo. Que espatele. Tchau, tchau. 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 Tchau.